Quando falamos do tratamento de mínima estimulação, estamos falando de um tratamento personalizado para pacientes que desejam realizar um tratamento de fertilização in vitro com o uso de menos medicamentos. Especificamente, tem um alto rendimento também em aquelas mulheres que têm menos quantidade de folículos ou têm uma baixa reserva ovariana. Outras mulheres que já realizaram tratamentos com altas dosagens de medicamento, são aquelas injeções que utilizam todos os dias e que conseguiram resultados com pouca quantidade de folículos ou com embriões de baixa qualidade. Nesses casos, a personalização do tratamento, a mínima estimulação, vai fazer com que elas consigam ter resultados similares ou às vezes até melhores e com a melhor qualidade possível neste momento do seu ciclo menstrual. A Minifib tem diferentes fases. A primeira fase vai ser a fase de preparo. Durante o período no qual a paciente ou casal vai realizar os exames de sorologias, de HIV, hepatites, etc., culturas, culturas do semen e culturas do canal cervical, inclusive também o exame de Zika vírus. Essas pacientes, muitas vezes, nós vamos estar usando anticoncepcional ou esperando a próxima menstruação. Uma vez que suspendemos o anticoncepcional e acontece a menstruação ou quando acontece a menstruação de maneira natural, no segundo ou terceiro dia, quando falamos de maneira natural, a mulher precisa realizar um exame de sangue. Este exame de sangue vai ser um exame de sangue no qual eu vou valorar os níveis hormonais com os quais está começando esse ciclo menstrual. No caso de utilizar anticoncepcional, nós vamos lhe indicar o dia exato no qual ela tem que colher os exames hormonais. Indiferente se menstruou ou não, quando usa anticoncepcional, eu vou lhe indicar quando fará os exames hormonais. A partir destes exames hormonais, que em geral são acompanhados também de um ultrassom transvaginal, nós vamos ver como estão preparados esses folículos, qual é a quantidade de folículos que estão preparando para esse mês e como está reagindo o seu cérebro para preparar ou para começar esse ciclo. Os hormônios que vamos pedir são FSH, LH, estragiol e progesterona. São os quatro hormônios básicos que temos durante o desenvolvimento do ciclo ovulatório ou ciclo menstrual. Então, a partir dessa análise, eu receberei estes resultados e, no final do dia, envio para vocês uma orientação como a dosagem e data pela qual nós vamos começar o início dos comprimidos e, também, a dosagem e data na qual nós vamos começar o uso de injeções. As injeções durante a Minifive, elas são em dias alternados em geral. Então, não são injeções que começam no mesmo dia que os comprimidos. Em geral, vamos começar primeiro os comprimidos e depois as injeções. Uma semana depois, nós faremos uma nova avaliação. Essa avaliação vai consistir também no uso de no ultrassom transvaginal e, também, uma análise de sangue. Esse ultrassom transvaginal vai me dizer se temos qual é o tamanho dos folículos, quantos estão crescendo e, se temos folículos menores que eu possa considerar para uma evolução também, para conseguir mais óvulos ou se eles estão muito menores. Os exames hormonais vão me dizer como o seu corpo reagiu a essa mudança, ao uso de medicamentos e a mudança do crescimento de folículos. A partir desse momento, vou decidir uma nova dosagem ou manter a mesma dosagem durante 48 horas ou um pouco a mais, dependendo do tamanho dos folículos e faremos uma segunda avaliação. Essa segunda avaliação, depois do uso dos medicamentos, vamos ter como objetivo de chegar já no tamanho máximo dos folículos. Entre 16 e 20 milímetros vão ser folículos que eu já posso considerar como maduros para planejar a captação dos óvulos. Então, neste momento, é onde nós vamos aplicar, vamos primeiro saber hormonalmente pelo ultrassom e vamos aplicar uma última injeção. Essa injeção, 36 horas depois de ser aplicada, vai gerar óvulos maduros, que são os que eu vou fazer a captação dos óvulos, que é aquele procedimento no qual nós vamos ter uma anestesia. Vamos conseguir fazer um ultrassom transvaginal e na ponta do ultrassom, temos uma pequena agulha que vai aspirar cada um desses folículos. E esses folículos, o líquido que sai deles, vai ter os óvulos. Com a Minifive, é muito variável a quantidade de óvulos que vamos conseguir, mas durante o procedimento, vocês vão ir conhecendo qual que é a expectativa de cada momento e quantos óvulos eu espero para o dia da captação. Neste mesmo momento do dia da captação, nos casos nos quais seu marido vai colher o sêmen também, nós vamos já fertilizar os óvulos e teremos no dia seguinte embriões. Em geral, neste momento, nós já deixamos os embriões evoluir até o quinto dia. Então, no mesmo mês que eu fiz que os folículos cresçam com o uso dos medicamentos, fiz a captação dos óvulos, eu vou fertilizar esses óvulos com os espermatozones do seu marido e vamos deixar os embriões evoluírem. No momento que eles evoluíram até o quinto dia, nós vamos já deixar eles congelados e esperamos a próxima menstruação. Nessa próxima menstruação, nosso objetivo vai ser conseguir um endométrio. Este seria o útero e o endométrio vai ser essa camada interna que, sem o uso de medicações como as injeções, ela vai estar melhor preparada para receber esses embriões que, por enquanto, eles estão congelados. Então, essa segunda fase, depois da menstruação, no mês da captação, eu menstruei e agora podemos utilizar medicamentos para preparar o útero ou não. Em alguns casos, a maneira natural, ou seja, deixar seus ciclos de maneira natural, vai ser a maneira mais simples. Mas, em alguns casos, como pacientes que moram fora de Campinas, que não têm a disponibilidade de vir no dia que menstruou, ou, por exemplo, para planejar segundo o seu ciclo, a gente precisa dar uma ajuda. E essa ajuda pode ser com o uso de comprimidos ou com o uso de um gel transdérmico. Isto vai nos ajudar a que, se precisamos adiar um ou dois dias, porque o avião, por exemplo, tem passagem só para o dia X, temos muitas pacientes de fora, que elas precisam coordenar essa viagem. Então, o uso de medicações, que não alteram o resultado, vai nos dar o momento ideal para vocês conseguirem fazer a sua transferência. O momento da transferência é um momento super tranquilo. Precisa-se de uma utilização, por mais que seja um ciclo natural de os comprimidos via vaginal, estes comprimidos vão fazer com que seu útero seja receptivo para o embrião e, logo, nós vamos estar preparados já para a transferência. Vamos descongelar um embrião, às vezes dois, mas a maioria das vezes um um embrião de ótima qualidade e vamos transferir dentro do útero, como se fosse que ele chegou assim, de maneira natural. O melhor resultado que nós esperamos é uma gravidez de um bebê e que ele chegue a termo, sem nascer prematuro, sem nenhum tipo de complicação. Esse é nosso maior objetivo. Dessa maneira, dez dias depois, dez dias depois de ter transferido, ou quinze dias depois, contando desde, como se fosse que o embrião já tem seu, que está no primeiro dia, nós teríamos o resultado do tratamento. Dessa maneira, podemos ter já um positivo e, assim, continua já sendo uma gravidez de maneira natural. Esse é, mais ou menos, um resumo de quais são as faces da Minifive para vocês. Tem sempre que lembrar, cada paciente vai ter sua personalização. Cada paciente pode ter um ciclo de crescimento de folículos mais curto ou um ciclo mais longo. Em algumas pacientes, posso escolher utilizar mais comprimidos, menos comprimidos, mais injeções ou menos injeções. Em outras pacientes, não utilizamos absolutamente nada. Isto vai depender de como está sendo, como está evoluindo seu ciclo folicular. Um abraço, boa sorte para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.